A Bolsa da Cora, Bolsa da Bolsa da Bolsa Servidores públicos de todo o Brasil iniciaram nesta terça-feira, 14 de setembro, em Brasília, uma série de ações de mobilização contra a reforma administrativa do governo federal. A primeira atividade foi realizada no aeroporto internacional, onde os manifestantes pressionaram os parlamentares que chegaram à capital com informações sobre os prejuízos da proposta para toda a população. Hoje o adulto IG Sindicato 2 Federação está em Brasília participando dos atos contra a PEC da reforma administrativa. Pela manhã, o aeroporto que é nacional de Brasília vai fazer uma manifestação de todos os deputados que se barcam. E à tarde estaremos lá no anexo 2 fazendo também uma movimentação junto aos parlamentares para pedir que eles votem contra a PEC 1.2. A PEC 1.2 não pode passar. Se a PEC 1.2 passar vai acabar com o serviço público, vai acabar com a estabilidade e outra vez por toda prejudica todos os que estamos aqui. Inclusive os já aposentados e os futuros serviços públicos. Então por isso contra a PEC 1.2. O Proísio Federação, assim como milhares de funcionários públicos, estão aqui em Brasília na mobilização e pressão contra a reforma administrativa, a PEC 1.3.2. Nós acreditamos que a pressão e a força do movimento e o trabalho de convencimento junto aos parlamentares, nós vamos derrotar a PEC 1.3.2. Se for aprovada, a reforma administrativa pode resultar em retrocessos que serão sentidos por todos, uma vez que a proposta pretende reduzir a importância do Estado e terceirizar serviços públicos, o que trará prejuízos em especial à população mais pobre, camada que mais depende de áreas como saúde, educação e segurança. A proposta também ameaça a estabilidade e outros direitos históricos dos servidores em atividade e aposentados. Fora a PEC 1.2.